...de vermelho, assa na frente do bonde Coloca no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, esqui gelo no copo Louca linda, me manda no branco É décimo para a raça, esqui com gelo de co... ... ... ... A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Desce minha pista, cama de vermelho Passa na frente do bonde Coloca no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, esqui com gelo no copo O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando o copo Só balançando, balançando, balançando o copo Só balançando, balança, balança o copo É os hackers do FL Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro De quase que eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo Rapo de quase que eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de rapo Rapo Alô, Naldinha, que jeito da produzida Que tem palito na intenção do Fode, 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 Fode Com amor e com carinho Faz um motivo Você tá falando de fato Tem um chup, 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 babado Ele é debochado Debochado, ele é debochado Marca Com a glock na cintura Tirando onda com quatro Ai, não me avala com Ai, não me avala com Ai, não me avala Ela tá sendo a parte de morrer Pararei, pisarei Não já deixei de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Tu bater, vai fazer Iliênia é two percent De um lado no outro, com a sala da sala Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem sarra forte Não senta no colo do homem Faz o seu nome, mas não para não Não senta no colo do homem Tô encaixando-me, botada na botada Encaixando-me, pão rodada na botada Encaixando-me, pão rodada na botada Encaixando-me, pão rodada na botada Fica alopecido, 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 pão rodada na botada Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Sou mais vinte do meu coração, malvosa E quando me cheguei, desce na hora que ela quer Eu deixo a marca agora E a porra Ela brotou aqui na favela e tomou uma marreta Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada Vai tom, mano, vai tom, vai tom, vai tom, vai tom, mano Música 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 Música